Fala, mano! Ela passou pra bichar Confia, você é do que eu quero Confia, você é do que eu quero Ela me disse, eu sou pai E eu sou pai, ela é Ela me disse, eu sou pai E eu sou pai Confia, confia, me vestei Forma de pegador Confia, confia, me vestei Forma de pegador Confia, você é do que eu quero Eu não vou ver o amor Eu não vou ver o amor Mas, Roque, eu te pego, eu te pego Eu não vou ver o amor Peguei, Roque Corpinha, você vai sair com quem? Corpinha, você vai sair com quem? E ela vem de isso, vai pra lá, eu preciso, eu sou lá de vermelho E ela vem de isso, vai pra lá, eu preciso, eu sou lá de vermelho Eu fio no peito, lá de roupa, me dei lá de rã Eu fio no peito, lá de roupa, me dei lá de rã Eu fio no peito, lá de roupa, me dei lá, eu preciso, 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 O que vai agora? O que vai agora?